E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês a como diminuir o DPI do seu smartphone Android. Para quem não sabe o que é o DPI, é a resolução do seu aparelho. Hoje eu vou ensinar para vocês a como diminuir ela. Lembrando pessoal que para fazer esse procedimento, infelizmente você tem que ter root aqui no seu smartphone. Sem root não dá. Bom, vocês podem perceber, eu estou aqui com o meu DPI normal, com a minha resolução normal padrão que já vem no meu smartphone. Vocês podem perceber aqui, estou entrando aqui em alguns aplicativos e estou mostrando para vocês o meu DPI normal, o original padrão do meu aparelho. Para depois, quando eu alterar, vocês perceberem o resultado. Vocês podem perceber aí. Enfim pessoal, agora eu vou ensinar para vocês a como diminuir o DPI do seu smartphone. Vamos lá. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link desse aplicativo aqui. Testidroider DPI. O link dele está aqui embaixo na descrição. Após você baixar e instalar, você abre ele. E essa aqui é a interface do app. Aqui onde está escrito 320 é o DPI original e atual do meu smartphone. No seu caso pode variar, pode ser outro porque nem toda resolução é a mesma, nem todo smartphone tem o mesmo padrão. No seu pode ser 400, pode ser 500, enfim. Isso aqui que vai aparecer, onde está escrito aqui no meu 320 é o DPI original e padrão do seu aparelho. Agora eu vou ensinar para vocês a como você diminuir. Bom, uma dica importante pessoal para vocês é que você não pode diminuir muito o DPI do seu smartphone Android. Porque ele pode diminuir bastante a sua tela, fazendo assim, digamos que sumir as coisas e depois ficar complicado de você consertar. Então, você só pode diminuir cerca de 30, 40, 50, 60, 80, mas não passe de 100, ok? Se você passar, aí vai dar problema, beleza? Enfim, vocês podem ver o DPI atual do meu aparelho é 320 e o que o aplicativo me recomendou para me diminuir foi para 220, né? A diminuição de 100. Vocês podem ver, caso eu não queira diminuir 100, é só clicar aqui e eu posso estar alterando aqui, ok? Posso colocar 50, né? Vocês podem ver. Após colocar aqui o DPI que você quer modificar, é só clicar em aplicar. Clica em Yes. Ele vai pedir a permissão root. Aí você permite. E agora ele aplicou. Vocês podem ver, ó. Tá aqui, ó. Ele tá pedindo reboot para que as alterações entrem em vigor. Você clica em reboot. E é isso. E agora é só aguardar que o seu aparelho vai reiniciar e já vai entrar aí com as configurações que você fez. Pronto, pessoal. Ele já iniciou aqui. Eu tinha 320 e eu coloquei 250. Então, eu diminui 70 do meu DPI do meu smartphone. Agora vamos ver aí o resultado final, ok? Vamos aqui, ó. Vocês podem ver, já que na tela inicial, você já percebe, né? Uma modificação. Aqui os ícones já ficou bem menor, né? Aqui o relógio e tal. Ali a bateria, né? Ficou bem menor mesmo, ó. Vocês podem ver. Aqui, ó. Só cabia 4 aplicativos, né? Agora dá para colocar 5. Vocês podem ver, ó. Já diminuiu, né? Os botões também, ó. Já ficaram bem distantes um do outro. Vocês podem perceber. Quando a câmera focar, né? Pronto, ó. Aqui a barra de cima, o relógio, ó. Ali os ícones do Wi-Fi, bateria, já ficaram bem menor. Ó, vocês podem ver. Até aqui, ó. Ficava 5 ícones. Agora está 6, né? É isso? Não, é 7. Vocês podem ver. A barra ficou bem menor mesmo, ó. Vocês podem perceber. E olha só a gaveta de apps, pessoal. Olha o tamanho que ficou. Ficou bem maior, né? Vocês podem perceber. Antes só cabia 4, né? Agora vai até 5 aqui na fileira, ok? Vocês podem ver. Ficou bem extenso mesmo, ó. A gaveta de apps. Eu vou entrar aqui nas configurações que eu mostrei para vocês naquela hora. E olha só, pessoal. Como é que ficou a aba configurações do meu aparelho, ó. Com o DPI alterado. Ficou bem maior mesmo, ó. Vocês podem ver. Olha só o tamanho que ficou. Vou voltar aqui. Os botões ficaram bem distantes mesmo do outro. Naquela hora, eu mostrei a Play Store para vocês no início, né? Eu vou entrar aqui de novo. E olha só o tamanho que ficou aqui na Play Store. Olha aí, pessoal. Parece até um tablet, né? Olha só o tamanho que ficou a nossa tela. Bem maior do que estava antes, né? Vocês podem perceber aqui. Ficou bem grande mesmo, ó. A nossa tela. Ok? No nosso caso, nós diminuímos aí só 70, né? Vamos entrar aqui no aplicativo. E olha só, pessoal. Agora, o DPI do nosso aparelho, ó. É 250, né? Que foi o que nós coloquemos aí. Ok? Caso você altere e não tenha gostado da resolução que você colocou. Você pode vir aqui novamente. Apagar. Você coloca aí outra resolução, ok? Até que fique boa aqui para você. No meu caso, essa aqui de 250 ficou ótimo. Vocês podem ver, ficou bem legal mesmo, ó. Vocês podem ver, ficou show. Então, eu vou deixar essa aqui mesmo. Bom, agora vai uma dica extra para quem usa o Exposite. Caso algum aplicativo do seu sistema não fique muito bem com a alteração do DPI. Tipo, eu entro aqui no Mensagens, né? E aqui em cima, esse botãozinho aqui, ó. Os três pontinhos, para entrar aqui nas configurações e tal. É, não esteja aparecendo. Aí você vai alterar o DPI somente desse aplicativo. Usando aí o Exposite, ok? Tipo, eu vou entrar aqui no Exposite. Vocês viram aqui, ó. Aí aqui, pessoal, você vai baixar um módulo aqui, ok? Você vem aqui, baixar. O módulo, para você pesquisar, é app. Sextos. Aqui, ó. App Configurações. É isso aqui, ó. Sections, ok? Você clica nele. Baixa. Esse módulo. Ok? Clica aqui em baixar e tal. Aí você instala. De boa. Aí você faz aí, né? É a reinicialização, normalmente, desse módulo, ok? Quando você baixa o módulo, você tem que fazer a reinicialização do seu sistema. Aí você faz, no meu caso, como eu já tinha, aí não precisou. Mas, você faz aí a reinicialização desse módulo e depois você entra nele. No meu caso, está aqui, ó. App Sections. Esse módulo, pessoal, serve para mexer no DPI dos seus aplicativos, ok? No meu caso, eu citei o aplicativo de mensagem, né? Então, eu procuro aqui ele, ok? No meu caso, está aqui, ó. Deixa eu focar essa câmera bonita. Pronto, está aqui ele, ó. Eu clico. Agora, eu ativo. E tem aqui, ó. DPI. Aí você pega e coloca o DPI do seu aparelho, ok? Colocou aqui. É só clicar em salvar aqui em cima, ó. Clica em OK. E já era. DPI alterado. Vocês podem ver aqui, ó. Vermelhinho, ó. Informando que o DPI desse aplicativo foi alterado. Aí, quando você entrar aqui, ó. Já vai estar pegando aqui de boa, ok? Isso só é caso se algum de seus aplicativos não funcione muito bem. No caso desse aparelho aqui, ficou tudo de boa. Tudo funcionando direitinho. Então, é isso, pessoal. Caso você queira voltar ao DPI original do seu aparelho, é só entrar no aplicativo e colocar o DPI que estava antes, ok? Você coloca, clica em aplicar, clica em Yes. De boa. Reboot. Yes. Aí, ele volta o DPI original do seu aparelho. Esse negócio de alterar a DPI, pessoal, isso vicia bastante. Depois que você alterar o seu, qualquer smartphone que você pegar, você vai querer mexer no DPI do aparelho, ok? Vocês podem ver, ó. Eu voltei ao DPI original, né? Vocês podem ver aqui, ó. Agora ficou normalzão, né? Todos os ícones grandes, né? Aqui e tal, ó. Vocês podem ver, né? E tá aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando pelo aqui. E até o próximo vídeo. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu fui, valeu. Tchau! Tchau!